Bom dia pessoal, tudo bem? Olha a cadeira de mola prontinha aqui, ó Que eu falei com vocês, tá bom? Olha que lindo, pessoal Muito bonita, né? Eu vou chegar de pertinho aqui pra vocês verem, tá bom? Olha que linda aqui, ó Olha o acabamento dela, pessoal, aqui, ó Olha o acabamento dela aqui, ó Olha que bonito, muito obrigado, tá bom, pessoal? Toque aí, pessoal, tá bom? Nas notificações, dê o like, nos ajude aí, tá bom? Dê o like, compartilha o nosso vídeo, tá bom? Para que as pessoas venham conhecer o nosso canal Olha que bonito, olha, aqui, ó Tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês que têm ajudado o nosso canal, tá bom? Se inscreva no canal, tá bom? Fique com Deus, até a próxima Um abraço